Um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Ronaldo Aragão com a rua Amapá, no bairro Cidade Baixa, no município de São Francisco do Guaporé, resultou em danos materiais significativos. O acidente envolveu dois veículos, um Fiat Strada e um Fiat Palio. A provável causa do acidente foi a invasão da via preferencial por parte de um dos veículos. O Fiat Palio, em particular, sofreu danos materiais significativos, com a frente do carro completamente destruída. Apesar dos danos materiais severos, felizmente não houveram feridos no acidente. As autoridades foram rapidamente acionadas e a ocorrência foi registrada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé, que dará seguimento às investigações e providências cabíveis.